Olá, boa noite a todos. Vamos aos destaques da edição desta sexta-feira, 16 de agosto, no Jornal da Guará. Polícia Civil realiza a operação e prende mais de 200 pessoas pelo Estado. A ação deverá ser repetida até o final do ano. Acessibilidade, problema crônico em uma cidade patrimônio da humanidade e quer incrementar o turismo. Justiça intervém em problemas de reforma da rodoviária de São Luís com muitos meses de obras paralisadas e sem atividades. E vamos falar também de cultura com a peça Luís Gama, um advogado negro injustiçado. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal da Guará. Em tempos de discussões sobre melhores condições do sistema prisional no Estado, Uma ação que durou quatro dias da Polícia Civil colocou de volta ao sistema penitenciário mais de 200 pessoas. E novas ações estão programadas até o final do ano. Uma prova de que o crime não compensa e nada está ficando impune. Durante quatro dias, a Polícia Civil fez diligências em diversos municípios maranhenses. Ao todo, 260 pessoas foram presas por diversos crimes. Entre os presos, foram recapturados foragidos, realizadas prisões civis, preventivas e em flagrante delito. Essa operação foi do dia 12 ao dia 15, que tinha como objetivo a captura de foragidos da justiça e, durante as diligências, se deparar com situações de prisão em flagrante também e realizar a captura de autores de crimes que estivessem ali fácil, né, de efetuar essa captura no momento do cumprimento da prisão em flagrante. Então, nós conseguimos, no interior do estado, nesses quatro dias de operação, nós conseguimos capturar 260 pessoas. Dentre elas, 95 foi por prisão civil e 165 prisão decorrente da prática de crimes. Na Operação Magni 1, que aconteceu no mês de maio, foram realizadas 211 prisões. Com o saldo positivo desta, não é descartada a realização de novas operações desta envergadura até o fim do ano. Nós fizemos aí com um intervalo de três meses, quatro meses e logo, logo aí terão as outras operações Magni 3, 4 e assim sucessivamente. Teve início hoje a vigésima edição da Semana do Encarcerado. Esse evento é marcado por uma série de ações de saúde, de assistência social, voltadas aos internos das unidades prisionais do Maranhão. Aqui em São Luís, as atividades destinadas aos custodiados vão acontecer entre os dias 17 e 23. Nas unidades prisionais do interior, as ações têm início no dia 26 e vão seguir até o dia 30. A solenidade de abertura aconteceu no auditório da Assembleia Legislativa do Maranhão. A vigésima edição da Semana do Encarcerado tem como tema o papel do trabalho em rede para a promoção da cidadania. Aqui na capital, as atividades vão acontecer do dia 17 ao dia 23 deste mês. Já nas unidades prisionais do interior do Estado, as ações vão começar a partir do dia 26 de agosto e vão até o dia 30. O trabalho no sistema penitenciário, que é o que a gente vem trabalhando de forma mais dinâmica hoje no sistema penitenciário. Então, para a gente hoje, é o momento de brindar tudo isso que a gente fez e está fazendo esse ano. O evento marca uma série de ações voltadas aos internos do sistema penitenciário do Estado, incluindo atividades educacionais e de capacitação profissional. A importância é o cumprimento da missão do sistema penitenciário, que é atuar sobre a prevenção da criminalidade e atuar sobre o processo de ressocialização e reinserção social das pessoas presas. Vamos ao intervalo e ainda nesta edição, vamos falar sobre a avaliação da CNT em relação às estradas do Maranhão. No próximo bloco, as questões da acessibilidade no centro da nossa capital. Agora são 6 horas e 35 minutos. De volta e agora para mostrar uma reportagem que deve chamar a atenção do poder público municipal e estadual. Acessibilidade, um problema que persiste e parece ser cultural aqui no Maranhão. Agora, com tantos projetos de revitalização no Centro Histórico de São Luís, devem ser levados com mais consideração e respeito a quem passa por esse tipo de situação. É essa dificuldade que o professor João Batista enfrenta quando precisa vir ao Centro Histórico de São Luís. Mesmo com a ajuda do filho, é praticamente impossível passar pelo buraco no meio da calçada. Ao tentar pela Rua da Estrela, os paralelepípedos desnivelados se tornam mais um obstáculo. A dificuldade de conseguir a cadeira de rodas já é um protocolo muito grande, com muita dificuldade. E a mobilidade muito mais. A dificuldade maior é da mobilidade. São maiores do que as nossas dores de lesão. Eu sou da LMT12 e maior do que isto é o preconceito. No Centro Patrimônio da Humanidade, os carrinhos elétricos pareciam uma solução paliativa. Mas o problema é que não estão aqui para as pessoas com deficiência que visitam o centro para um passeio, por exemplo. Aproveitar a noite nesse cenário nem pensar. Não dá para contar com o auxílio, porque os veículos adaptados ficam aqui até as 5 da tarde e não estão disponíveis aos fins de semana. Mas para permanência no Centro Histórico, porque de repente o problema é que o carrinho não vai ficar até 10 da noite. Se eu vou 10 da noite visitar o Centro Histórico, se eu vou passear no Centro Histórico, o carrinho não vai estar lá. Então ele é paliativo. O interessante é que o que resolveria é nivelar os paralelepípedos, porque não pode tirar de lá. E a gente defende que fique, porque é histórico. Garantir as condições de acesso das calçadas. Sinalização, ter sinalização visual para a pessoa que tem baixa visão, para a pessoa que é cega, para a pessoa que é surda, para a pessoa que tem deficiência intelectual. O itinerário também é bem limitado. Sai da Rua do Comércio, segue pela Rua de Nazaré e Portugal e volta assim, de ré. Esses carrinhos começaram a circular em maio deste ano e a proposta seria facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência física e visual. A vara de interesses difusos e coletivos fez a doação de três veículos, fruto de uma conciliação de um processo do Ministério Público contra uma empresa privada. A acessibilidade no Centro Histórico de São Luís é uma tragédia. Algumas providências estão sendo tomadas, as novas reformas que estão sendo feitas, adaptações, elas já estão contemplando a acessibilidade. Há um outro acordo que nós estamos tentando celebrar aqui para conseguir mais três carrinhos elétricos e com isso ampliar a área de atendimento. Há dois anos, a Justiça Federal determinou que a Prefeitura de São Luís apresentasse ao IFAM um projeto de adaptação do Centro Histórico na área de tombamento federal. A Prefeitura já encaminhou esse projeto ao IFAM, que está sob análise. Caso tenham parecer favorável, a gestão municipal tem até dois anos para executar as adaptações. Enquanto as melhorias não chegam, o Centro Histórico fica parecendo um espaço exclusivo para quem pode enxergar, caminhar. Pessoas como o professor João, o Dilson, permanecem na luta pela causa, por direitos básicos. A Defensoria Pública do Maranhão está travando uma nova batalha por mais acessibilidade no Estado. Desta vez, o alvo são as empresas de transporte individual de passageiros por aplicativo, pela inexistência de percentual mínimo da frota adaptada para o uso de pessoas com deficiência, especialmente os cadeirantes, como acontece por força de lei com os serviços de táxi e de van. Para solucionar o conflito extrajudicial, a instituição já manteve contato com representantes das empresas e órgãos públicos e, por último, encaminhou ofício ao Ministério da Economia, que pode gerar mudanças em nível nacional. Então é bom que os motoristas de aplicativos já comecem a pensar nesta adaptação. Permissionários que utilizam o espaço da rodoviária de São Luís resolveram protestar contra a demora nas obras de revitalização do local. Há vários meses, a rodoviária está com parte do espaço interditado e problemas na execução da obra já foram parar na Justiça. Uma nova proposta será apresentada de maneira urgente. A vara de interesses difusos e coletivos convocou a audiência de conciliação após os permissionários que trabalham com o comércio na rodoviária de São Luís iniciarem uma manifestação na manhã desta sexta-feira, tentando impedir o embarque e desembarque de passageiros. Porque se o problema é a falta de manutenção e há uma obrigação de alguém fazer essa manutenção, então vamos estabelecer um prazo para que a manutenção seja feita, para que a rodoviária seja desinterditada e as pessoas que lá precisam trabalhar e que estão ameaçando fazer essa greve possam exercer o seu direito de trabalhar. Foram convocados para audiência os comerciantes, a MOB, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana, a empresa RMC, que administra o terminal e a promotoria do consumidor. Os proprietários dos estandes reclamam de prejuízos, desde que parte da estrutura foi interditada por conta dos riscos de desabamento em março deste ano. A partir do momento que você divulga que um terminal está com possibilidade de cair, automaticamente o fluxo de passageiros diminui. Entendeu? O fluxo de pessoas diminui bastante. Eu ainda estou em uma área que ainda tem alguns privilégios, porque eu tenho acesso, mas não é porque eu tenho essa possibilidade que eu estou satisfeito com isso daí. A empresa que administra a rodoviária reivindica que a reforma da estrutura é de responsabilidade do governo do Estado. Olha, teve uma reunião na Defensoria Pública e a CINFRA, através do seu representante, se comprometeu a resolver o problema da rodoviária em 20, 30 dias e esse prazo já se esgotou. Na realidade, o terminal está interditado desde março e a gente está aguardando um posicionamento. Inclusive, foi feito um levantamento técnico, um levantamento de todos os problemas do terminal. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana, a MOB, vai apresentar à Justiça uma proposta de licitação para a escolha da nova empresa para coordenar o terminal e que, no modelo de delegação, vai poder fazer as intervenções no espaço. A RMC hoje é gestora do terminal rodoviário em razão de um contrato que foi celebrado em 2007. Esse contrato é a título precário e possuía prazo de vigência de apenas 180 dias, mas ele se mantém vigente em razão de uma decisão judicial a partir de uma provocação da própria RMC. E lá nesse contrato, em suas cláusulas, existe uma cláusula determinando que a gestora do terminal, a partir desse contrato, ela é responsável por qualquer reparo na infraestrutura do terminal. Depois da interdição, em março, a Defesa Civil esteve no local para verificar a situação e que seria a Secretaria de Infraestrutura a responsável por finalizar o planejamento de obras. Bom, vale destacar que esse problema não acontece só na capital. Cidades do interior do Maranhão também vivenciam situações parecidas. Bom, daqui a pouco, aqui no Jornal da Guará, nós vamos saber por que o mês de julho foi considerado o mais quente do ano até o momento. Agora são 6 horas e 46 minutos. A gente volta em instantes. Uma avaliação da CNT, a Confederação Nacional do Transporte, declarou como péssimas, ruins e irregulares as estradas do Maranhão. A MA-006 foi considerada a pior rodovia. As rodovias estaduais do Maranhão foram consideradas regulares, ruins ou péssimas, segundo o relatório divulgado pela Confederação Nacional de Transportes. Apenas 1.944 quilômetros foram avaliados com classificação ótima ou boa. O acréscimo do custo operacional devido às condições do pavimento chega a 31,3% no transporte rodoviário, sendo necessários R$ 1,92 bilhão para as ações emergenciais de reconstrução e restauração das vias. A MA-006, com extensão de 555 quilômetros, foi considerada a pior rodovia estadual, recebendo a classificação de péssima nos itens Estado-Geral, Pavimento, Sinalização e Geometria. Já a BR-226, com a extensão de 599 quilômetros, recebeu a classificação de péssima no Estado-Geral de Conservação. Nós fizemos contato com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, mas até o fechamento da edição, nada foi comentado sobre a pesquisa apresentada. Bom, vamos falar agora sobre o calor em nossa cidade. São Luís apresentou temperaturas altas, muito altas, nos últimos dias. Além do calor, a sensação térmica incomoda muita gente, gera desconforto e aí acaba refletindo na produtividade e até mesmo na saúde. A melhor recomendação, segundo especialistas, é se hidratar bastante. Jairo Martins tem mais detalhes. Esse calor que a gente vem sentindo nos últimos tempos não é uma impressão. Os dias, de fato, estão mais quentes. De acordo com uma agência norte-americana, o mês de julho deste ano foi considerado o mais quente dos últimos 140 anos. Os dados da agência americana confirmam conclusões divulgadas no início do mês pelo Serviço Europeu Copérnicos sobre mudança climática, que também havia apontado julho deste ano como o mês mais quente já registrado. Segundo os cientistas da instituição americana, durante o mês de julho, a média global das temperaturas foi de 0,95 graus, superior à média de todo o século XX, que foi de 15,77 graus, o que torna julho de 2019 o mês mais quente nos registros da agência, que começaram em 1980. O relatório aponta ainda que nove dos últimos dez meses de julho mais quentes da história foram registrados desde 2005, sendo que os dos últimos cinco anos os que mais tiveram as maiores temperaturas. E o grande problema desse calor é que ele derrete o gelo que está nos polos da Terra e, consequentemente, aumenta o nível dos oceanos, causando catástrofes naturais. Jairo Martins para o Jornal da Guará. Vamos seguir então com mais informações para esta sexta-feira. É hora do nosso Giro de Notícias. Custo de energia e dificuldades na logística de transporte estão entre os quesitos apontados pela indústria maranhense como principais problemas enfrentados no setor. Uma pesquisa elaborada pela Fiema, em parceria com a CNI, apontou a terceira retração deste ano na atividade do setor industrial no mês de junho. Em compensação, a satisfação com o lucro operacional e com o rendimento gerado pela operação exclusiva do negócio está mais elevada no segundo trimestre de 2019. 3.479 bens imóveis entre veículos, equipamentos imobiliários estão sendo leiloados pelos correios. O leilão é uma oportunidade para pessoas físicas e jurídicas adquirirem bens a preços convidativos. O evento será realizado no dia 28 de agosto no auditório dos Correios da Rua São Pantaleão, no centro da capital. A lista completa dos bens à venda, bem como os locais onde estão disponíveis para visitação e o edital com todo o regulamento estão disponíveis no site dos Correios. Clonagem de cartões de crédito entra entre as fraudes mais comuns no Brasil, onde 46% dos internautas já foram vítimas de algum tipo de golpe. financeiro no último ano, o que equivale a 12 milhões de pessoas. A estimativa é de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC Brasil. Ainda segundo a pesquisa, as fraudes somaram prejuízos de cerca de 1,8 bilhão de reais. Nós vamos ao intervalo e o Jornal da Guará volta trazendo como destaque notícias do esporte. Antes, você fica com a Taba de Marés para este sábado. Agora são 6 horas e 56 minutos. O gráfico da Taba de Marés para este sábado apresenta a primeira Baixa Mar, a 1h53, com 0,6 metros. A pré-mar acontece às 7h51, com 5,8 metros. À tarde, nova Baixa Mar, às 14h14, com 0,6 metros. Por fim, a pré-mar, às 8h11, com 5,6 metros.